O povo Cricati, estamos divididos em seis aldeias. Em cada município, ao redor, a gente tem a área de 146 mil hectares. E estamos na região de Sítio Novo, do Maranhão. Hoje a gente está com um projeto de artesã na aldeia Jerusalém, que foi um incentivo para confeccionar a produção. E as meninas, as moças, os rapazes, aprendendo. A gente vê um passo tomado junto com a Suzano e o povo Cricati, principalmente da aldeia Jerusalém. A gente fica muito assim... Eu fico grato, como cacique, que os jovens se aperfeiçoaram, hoje estão filmando, estão fotografando, estão jogando vídeos de pequenos cortes. Eles fazem vídeos, guardam e divulgam na tela para o povo Cricati assistir. Isso foi um dos passos que eu, da minha parte, fico honrado e acredito que amanhã teremos áudio, vídeos através da Suzano. A Coisa de Índio é um projeto onde se dá voz e espaço de criação para o indígena apresentar a sua cultura com o seu olhar. A formação de jovens indígenas em registros audiovisuais, por meio da foto, por meio de vídeos, por meio de publicações. A Coisa de Índio, hoje, uma frase, é a valorização do olhar indígena sobre a cultura indígena. O desejo que nós temos de ver desenvolvimento acontecer, e eu vejo o desenvolvimento acontecer dentro das terras indígenas, de uma forma simples, de uma forma coletiva e que tem muito a nos ensinar como não indígenas. A nossa cultura, a nossa dança, nosso cântico e nossos artesanatos do uso do dia a dia também. Isso também é muito importante para nós, preservar o que nós temos no nosso território Krikati. Música Música